Aprenda de uma vez por todas ângulos complementares. Nos ângulos complementares a soma tem que dar 90 graus. Então somando esses dois ângulos aqui, tem que dar 90 graus. E vamos descobrir o valor de x. Então vai ficar 2x mais 3x igual a 90. 2x mais 3x, 5x igual a 90. Pelo método prático, esse 5 passa dividindo. 90 dividido por 5 quer dizer que o x vale 18 graus. Se a gente quiser verificar se está certo, substitui. 18, 2x18 aqui vai dar 36 graus. 3x18, 54 graus. E somando os dois ângulos dá 90. Aprende? Compartilha!